Música O ganso Beethoven é o xodó da casa, macho de um casal, ele foi trazido da roça e não se intimidou com as coisas da cidade. Todo dia, Beethoven acorda às 5 da manhã para o passeio matinal. O bater das asas é o sinal de que o bicho quer dar uma voltinha na vizinhança. É, às 5 horas da manhã, quando ele quer sair, ele começa a gritar, dá uns gritos bem altos, né? Aí meu quarto fica perto e quando eu abro a porta ele abre as asas, aí dá uns gritos, aí ele me acompanha. Eu dou a volta no quarteirão, aí ele me senta ali de casa, ele fica no meu pé. Na hora do café ele fica perto ali, não sai de perto de mim. Música Desengonçado e imprevisível, Beethoven conquistou todos a casa. Talvez o seu quacuacuá seja o que mais impressiona e o que os curiosos esperam ouvir. Maria Rita, neta do casal dono do ganso Beethoven, disse que o bicho é a alegria da casa. A gente fica tentando pegar nele, correndo com ele, brincando, normal. Ele não te atrapalha não? Não. Você gosta dele? Gosto. Seu gizão na vizinhança, você deixa? Não. Seu Paulo é aposentado e dono do ganso Beethoven. Ele conta que o bicho gosta de ouvir rádio e reclama quando o aparelho é desligado. Eu sempre trago um rádio de tarde, quando eu estou aqui, eu ligo o rádio e ele fica concentrado na música. Aí eu apago o rádio e ele me belisca. O aposentado ainda conta que o bicho come de tudo, desde ração a capim, além de ser grande companheiro. O animal também gosta de fazer compras, entra em qualquer lugar. Por isso, desperta a curiosidade das pessoas. É o medo da família, sim, com certeza. Ele é a pessoa que se ele sair daqui agora, ele já faz muita falta para ele. O ganso Beethoven vive há mais de oito meses na casa de seu Paulo e dona Emília. As ruas estreitas e movimentadas não intimidam o animal, que faz seu passeio diário, sempre acompanhado por algum amigo.